Depois de aposentar com nocautes, Randy, o natural, Kuturi, Vitor Belfort, na época né, o Belfort reverteu a decisão, voltou atrás e assinou com o One FC, Lioto Machida mandou pra casa, pro sofá, mais um figurão do MMA, eu falo de Cheo Sonnen, nocauteado no segundo round do Bellator 222, que rolou hoje, nessa sexta-feira, madrugada de sexta pra sábado, em Nova York. Pra começar, acho que vale fazer uma pequena comparação física, afinal são dois quarentões, Cheo Sonnen tem 42 anos, é apenas um ano mais velho que o Lioto, que tem 41, mas o dragão me parece mais jovial, mais inteiro, enquanto o americano realmente já tá parecendo um tiozinho. Pra ele, cujo jogo depende pesadamente do wrestling, muita força, isometria, gás, a decadência física, especialmente da noza. E o encaixe de jogo também é um dos que menos favorecem o americano, o Lioto Machida historicamente sempre foi muito difícil de ser posto pra baixo, por causa da sua movimentação, e mesmo quando você consegue encurralar ele, ele é muito forte no clinch, que tem uma base bem pesada, abre bem as pernas, né, é complicado botar o cara no chão. Além disso, a proposta do Sonnen é a mais manjada da história do MMA, o seu jogo é o mesmo há 20 anos, o árbitro sai da frente, ele vai pra cima do adversário que nem um maluco. É difícil pro adversário lidar com o wrestler All-American grudado que nem um carrapato, sem mijar fora do penico, fazendo só a mesma coisa, não tem plano B? É difícil, mas quem consegue lidar com isso geralmente o neutraliza com facilidade. E não há nada mais que um karateka de elite contra-golpeador quer do que um cara vindo pra cima dele desembestado. Lioto sempre foi craque em apanhar os rivais nas transições, porque teve sempre reflexos e timing muito apurados. E essa luta foi definida exatamente com dois golpes de encontro, né, o Sonnen levou o knockdown no primeiro round e foi a knockout no segundo. Ambas as situações com joelhadas voadoras, quando o Sonnen abaixou a cabeça pra entrar nas pernas do Lioto, o Lioto subiu com o joelho no queixo e mandou o bichão pro chão. Fiquei até bem surpreso do Sonnen ter sobrevivido bravamente no primeiro round ao massacre do ground and pound do Lioto, uma vez que o Sonnen não é dos mais conhecidos pelo coração gigante. Geralmente quando o bicho pega, ele entrega a paçoca. Logo após, o gangster de Wesleyan tirou as suas luvas, as botou no centro do cage e anunciou que está aposentado. Fim da carreira, ele tinha cinco lutas no contrato com o Scott Coker, o cumpriu e agora vai cuidar da família. Ele tem dois filhos pequenos e também é o comentarista do Bellator, youtuber, tem podcast, tá com a agenda cheia. O cara teve sim uma belíssima e grandiosa carreira, apesar de não ter cumprido a promessa que fez pro seu pai na cama de hospital, né? Antes do pai falecer, ele disse que seria campeão de um grande evento de MMA, mas oficialmente não foi. Ele teve três disputas de cinturão no UFC, duas com a de São Silva e uma com o John Jones, e no WSC ele lutou pelo cinturão do Paulão Filho, mas o Paulão não bateu o peso, então a luta não valeu o cinturão. Mas extra-oficialmente o Paulão, via o joinha, né, empresário dele, mandou o cinturão do WSC para o tio Sony. Mas oficialmente, nos livros da história, ele nunca teve um cinturão desses eventos. Sony é o único homem vivo que dividiu a jaula com Fedora Emelianenko, Anderson Silva e John Jones, três dos maiores da história do esporte. Já bateu alguns ex-campeões mundiais, né, como Vanderlei Silva, Rampage Jackson, Maurício Shogun Hua e Michael Bisping. Sem contar que Sony é, inegavelmente, um dos maiores personagens que esse esporte já viu. E digo personagem porque eu já o entrevistei duas vezes, e ele quando liga a câmera é uma pessoa, e quando desliga a câmera é outra pessoa. Ele realmente é um cara extremamente carismático, extremamente inteligente, e aí vai do seu filtro. Tem gente que odeia ele, acha ele um babaca, pedante, irritante, sem graça, mas tem muita gente também que acha que ele torna as coisas mais interessantes, né, com suas provocações, com o trash talk. Algumas das coletivas de imprensa que o Sony participou eram verdadeiros shows de stand-up comedy. Era como se seus adversários estivessem participando de uma verdadeira fritada. O cara realmente se esforçava para trazer conteúdo, criar manchetes, um show, interesse. É difícil você ter sido fã de MMA no auge do Sony, né, as duas lutas com o Anderson Silva, o Tuf com o John Jones, o Tuf com o Vanderlei Silva, ambos sucessos de audiência, e ter se mantido alheio a ele. Ou você ama, ou você odeia, mas você o consome. E exatamente essa é a intenção dele, tanto que o Anderson Silva fez dois dos maiores cheques da sua vida contra o Sony, e o Sony hoje é um milionário. É um cara que captou uma oportunidade de mercado, uma vez que no MMA todos os lutadores querem ser amados, abraçados pelo povo, aceitos, bem vistos, cultuados, e toda boa narrativa precisa de um antagonista, de um vilão, e interpretando o vilão, ele não teria concorrência, ele receberia toda a atenção sozinho. E além do mais, o vilão também paga bons dividendos. Já o Liotto chega a sua segunda vitória no Bellator, ele que na estreia bateu o Rafael Carvalho, o ex-campeão dos médios por decisão dividida, e agora o Sonnen com 93kg. Eu acho que ele basicamente vai poder escolher pra que lado vai. Se vai pegar o Tyroshot contra o Ryan Bader, campeão dos meio-pesados, ou contra o vencedor de Rafael Lovato versus Ghegar Moussassi, que vai definir quem é o campeão dos médios. O que o Liotto, pra quem não lembra, já venceu os dois. Ele nocauteou o Bader no UFC e venceu também o Ghegar Moussassi lá em Jaraguá do Sul, e eu estava lá, inclusive. Mas a essa altura do campeonato, até pela idade, claro, hoje em dia, são lutas extremamente complicadas pro Liotto, e ele provavelmente será zebra em ambas. Claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre Liotto Machida versus Tio Sonnen? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Esse sábado vai ao ar a resenha sobre a luta principal desse evento, Rory McDonald versus Neyman Gracie. Vou deixar os meus dois centavos sobre essa também. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.